O sucesso de altas produtividades em uma safra começa no planejamento e na escolha do material. Mas uma decisão no início do ciclo pode mudar todo o percurso da safra. A escolha da semente. Como escolher as melhores sementes para a próxima safra e proteger seu potencial produtivo? Por que as sementes certificadas são importantes? E quais as melhores práticas e tecnologias disponíveis nesse mercado? As respostas agora no Impulso Negócios. Estamos nos aproximando do momento chave de semeadura da safra verão. Com isso, uma decisão passa a ser fundamental. Qual semente devo plantar? É importante que você saiba, produtor, que a qualidade da semente está atrelada a quatro características. A primeira, a genética, a pureza do material. A segunda, a fisiológica, relacionada à vigor e germinação. A terceira, sanitária, livre de semente de plantas daninhas ou patógenas. E a última é a física, sem impureza e injúrias. De acordo com uma pesquisa da Embrapa, as lavouras comerciais com sementes de alta qualidade e em vigor resultam em maiores produtividades, com acréscimos de 12% no rendimento de grão. Sementes vigorosas são sementes que foram produzidas com alta tecnologia de produção. Elas vão produzir uma planta normal, uma planta vigorosa, em condições de clima favorável e também em condições de clima de estresse. Essa é a grande vantagem de se utilizar uma semente vigorosa. Outra vantagem do vigor da semente, ela vai produzir uma planta de alto desempenho agronômico. É uma planta com uma estrutura melhor, sistema radicular mais profundo e agressivo. A parte aérea, que vai aproveitar melhor os nutrientes, a fotossíntese, vai produzir um maior número de vagens, no caso de soja, maior número de sementes e vai ser mais produtiva. Para você entender a importância da escolha das sementes, o Impulso Negócios traçou um paralelo entre dois produtores. Este aí é o Anderson Zucchi, de Cafelândia, no Paraná. Na hora de plantar, ele teve cuidado na escolha da semente. Se eu não escolher sementes boas, não adianta eu investir e colocar adubação química, orgânica, fazer tratos culturais, que não vai ter o retorno que é necessário, se a semente for de má qualidade. A semente, é bem dizer, 90% de um plantio. Se eu utilizando sementes boas, precisa se preocupar, mas não tanto com adubação, essas coisas. Porque já está com grande ganho na escolha da semente. E a escolha de uma boa semente rendeu ao Anderson bons resultados. No último ciclo produtivo que eu tive, a área que eu plantei foi de maior com milho, para a produção de silage, para as vacas leiteiras. E tive uma produtividade de 110 toneladas por alquê, ou seja, 55 toneladas por hectare. Foi uma grande produção, muito boa. E agora, apesar das interpéries climáticas, com a próxima safra eu estou bem otimista de atingir o mesmo patamar, sendo a segunda safra na mesma área cultivada a safra de verão. Agora, o Impulso Negócios parte para Tupance, Paraná. No caso deste agricultor aí, o Paulo Sérgio Siqueira, a má escolha de sementes resultou em problemas. Este ano, nós tivemos problema na germinação do milho, com uma germinação ocorrendo em torno de 15%, 20% de falha, devido à falta de germinação da semente. E com isso, ele acabou prejudicando, então, o estándar da lavoura é essa germinação. E essa má escolha de sementes fez com que os problemas virassem prejuízos. Essa semana mesmo, estava a campo avaliando e, de acordo com a produção estimada, eu calculo em torno de uma perda de uns 15 sacos por hectare, mais ou menos, devido a essa falha da semente. Entre os exemplos do Paulo Sérgio e do Anderson, uma conclusão pode ser tirada. A escolha de uma boa semente interfere no resultado final. A semente de milho, ela é uma semente, assim, considerada uma confiança muito boa, né? Então, assim, geralmente a gente acaba não fazendo os testes de germinação antes. A de soja, nós fazemos isso, mas o de milho a gente acaba não fazendo. Mas, com isso, agora, eu pretendo fazer o teste de germinação antes para confirmar, ver ao teor como está a germinação dessa semente. A taxa de germinação é um importante indicativo da qualidade fisiológica da semente, mas também evidencia o cumprimento dos demais requisitos de um bom material genético. Visando entregar um mínimo de 90% desse indicador aos agricultores, A Agroeste conta com o Germina 90, apresentando um rígido controle de qualidade em sementes de soja de alta tecnologia. Ou seja, a cada 10 sementes plantadas pelo agricultor, ele tem a certeza de que 9 irão germinar. Outro aspecto muito importante é o uso de sementes certificadas. A Embrapa recomenda que o sojicultor inicie sua lavoura com a semente da mais alta qualidade e que seja uma semente certificada e produzida por um produtor de sementes idôneo, de boa reputação. Porque essas sementes vão estar dentro dos padrões legais exigidos pela nossa legislação. O segmento de sementes é, sem dúvida, um dos que mais evoluiu nos últimos anos. Incorporando tecnologias de proteção contra as pragas, tolerância a herbicidas e desenvolvimento de genética. Que mesmo em condições de estresse, umidade de solo, ambientes com suscetibilidade a nematóides ou algumas doenças e outras variáveis, é resistente e pode desempenhar um alto potencial. Diferentes híbridos de milho da Agroeste apresentam proteção à ferrugem comum, a cercóspora, diplódia na espiga, além de proteger também contra as principais lagartas pela incorporação da tecnologia BT. Além disso, o tratamento de sementes também é essencial. O tratamento de sementes pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser feito na fazenda, que é o que a gente chama de tratamento on-farm, que é o que é realizado pelo próprio agricultor ou por um canal distribuidor, mas feito na fazenda, que são máquinas menores, a máquina que a gente chama de rosca sem fim ou máquinas betoneiras. Ou também a gente pode fazer o processo em escala industrial, que é o que a gente chama de TSI, que é o tratamento de sementes industrial, que aí se usam máquinas industriais a nível de unidade de beneficiamento de sementes de um parceiro, num ambiente mais controlado, com máquinas de alta precisão. O tratamento de sementes, industrial ou feito na fazenda, é operação fundamental ao agricultor. O Cropstar entrega uma tecnologia exclusiva para combater os riscos da fase inicial de lavouras de soja e milho. O Cropstar tem uma ação fundamental em pragas sugadoras, mastigadoras e também nematóides, que vão contribuir para que a sua cultura, tanto da soja quanto do milho, tenha uma proteção na fase inicial e aquela semente possa se tornar uma planta. Por isso que é importante utilizar um produto completo, de amplo espectro de controle. Ou seja, blindar as sementes contra insetos, nematóides, fungos e outros micro-organismos é uma importante medida para que as plantas consigam expressar todo o potencial genético contido na semente. Legenda Adriana Zanotto